Música Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre mineralogia e recursos minerais. O nosso convidado é o geólogo José Afonso Brude. Grandes obras demandam uma grande quantidade de minerais, e esses minerais precisam ser cuidadosamente escolhidos, de modo a garantir a confiabilidade e a durabilidade das construções. Nós fomos até a Eletrobras Furnas, em Aparecida de Goiânia, para saber como é feito esse trabalho na construção de usinas hidrelétricas. Vamos ver. A Eletrobras Furnas é uma empresa de geração, transmissão e comercialização de energia, sobretudo hidráulica. Para produzir energia através da força da água, são necessárias usinas hidrelétricas, megaconstruções que exigem um amplo estudo técnico. Todos os materiais das usinas hidrelétricas, das barragens, eles estão estudados muitos anos antes da implantação do empreendimento. Então, aqui nós somos um centro de tecnologia em engenharia civil. Aqui tem vários laboratórios que ensaiam desde o solo até a rocha, para utilização direta, como enrocamento nas barragens, ou como agregado para concreto. Esses materiais são geralmente obtidos na própria escavação, onde a usina vai ser construída, diminuindo assim os custos da obra. Mas para isso são necessárias análises específicas, pois nem todos os produtos encontrados são adequados. Alguns agregados podem provocar patologias no concreto e danificar as construções a longo prazo. Tem lugares que eles aproveitam calcário como agregado. O calcário é basicamente carbonato, calcita ou dolomita. E tem locais que existem granitos. Os granitos são feitos de feodospato, quartzo, mica, muscovita ou biotita. Ou alguma rocha betamórfica com a composição mineralógica semelhante, como os guinaces, por exemplo. Todas as usinas hidrelétricas construídas no Brasil a partir de 1980 e algumas do exterior tiveram material estudado e analisado em furnas. As mais recentes, só para vocês lembrarem, no Rio Madeira tem Santo Antônio e Giral, no Rio Xingua, de Belo Monte, no Pará, aqui em Goiás, a Serra do Facão e Batalha, a Serra do Facão em Catalão e Davinópolis e a usina de Batalha em Cristalina. O trabalho desenvolvido pelo Centro Tecnológico de Engenharia Civil de Furnas preza por obras seguras ao menor custo. Uma preocupação que deveria nortear a construção civil como um todo. Em Brasília tem um monte de obra já condenada porque utilizaram material reativo, material não adequado para a construção. Inclusive tem um movimento lá para aumentar, ampliar a fiscalização em cima do material que está sendo utilizado na construção civil lá, em monumentos e edifícios, inclusive. O senhor Afonso, o homem faz uso dos minerais desde a pré-história. Esses recursos são inesgotáveis? Não, não são inesgotáveis, mas a gente pode dizer que nós estamos longe da exaustão. Existem ainda bastante reservas da maioria dos recursos minerais de maneira que não estamos próximos de exauri-los. Em algum lugar no mundo você tem sempre uma outra alternativa. Uma das críticas que é feita ao extrativismo mineral no Brasil é que a gente exporta minérios para poder importar produtos fabricados a partir desses minérios. Por que isso acontece, professor? A nossa indústria de transformação não é suficiente? Essa questão é uma questão complexa no sentido de que você depende também do que é que o mercado está pedindo. Então, é ideal verticalizar? É, eu acho que é importante verticalizar. Ou seja, você tem a produção da matéria-prima e tem também a produção do produto com alto valor agregado. Mas nem sempre o mercado quer isso. Por exemplo, você produz nióbio que depois vai ser utilizado como um aditivo em aços especiais. Não é fácil vender o nióbio, mas vender o aço especial não é tão simples assim. Então, você também depende do que o mercado quer. Então, o Brasil é um exportador de commodities, tem sido. Mas, é claro que verticalização é sempre bem-vinda e o desenvolvimento tecnológico é sempre bem-vindo e é importante que a gente tenha isso. Professor, falando aí da mineralogia, quais são as características que são estudadas em um mineral? Então, se estuda desde as propriedades físicas, você pode fazer uma análise, desde uma inspeção visual, onde você verifica qual a cor, qual o tipo de brilho, se ele tem determinadas feições, como clivagens, por exemplo, ou qual é a dureza daquele mineral, até análises muito refinadas, utilizando microscopia eletrônica, utilizando microanálises, determinação da composição química, determinação da composição ou da estrutura cristalina de um determinado mineral. Tem um amplo espectro. Ok, pausa rápida no Viver Ciência e no próximo bloco você vai conhecer o Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, o CRTI, que fica localizado no Campo Samambaia da UFG. Até já! A amostra, ela depende muito do contexto. A amostra, no contexto estatístico, é uma parte de um todo, ou seja, é uma parcela de uma população. Como é praticamente impossível, em estudos científicos, avaliar toda a população, normalmente seleciona-se de uma maneira adequada uma amostra, utiliza essa amostra para o estudo e a partir dos resultados com a amostra generaliza-se esses resultados para a população. Se a gente for pensar em amostra no contexto da física, da química, da farmácia, a amostra seria uma porção de um elemento ou de um material que vai ser analisado ou que vai ser estudado com detalhes. Uma outra maneira da gente também entender a amostra seria já no contexto biológico, onde uma amostra biológica é um material oriundo de um animal, de uma planta ou de um vegetal. Por exemplo, DNA, RNA, sangue, fezes, urina. Alíquotas desses materiais são as amostras biológicas. Tchau, tchau, tchau.